Foge Dá-me luta seres como és Os que me caem aos pés São fáceis e eu declino Foge Deixa-me para trás Descruza o passo e finge Que não andás por mim aqui Foge Olha o que o fugir me faz Como me atinge Faz-me andar atrás de ti Acento a maquilhagem Visto a personagem Dos filmes sem cor Doem a rede em que a mulher Que finge que não o quer Está perdida de amor Foge Deixa-me para trás Descruza o passo e finge Que não andás por mim aqui Foge Olha o que o fugir me faz Como me atinge Faz-me andar atrás de ti Só me tenta a tentação De querer deitar a mão A quem me quer fugir A quem me quer fugir O querer ter o que não tenho Redobra-me o empenho Para ter de ter o que conseguindo Foge Deixa-me para trás Descruza o passo e finge Que não andás por mim aqui Foge Olha o que o fugir me faz Como me atinge Faz-me andar atrás de ti Foge Foge Deixa-me para trás Descruza o passo e finge Que não andás por mim aqui Foge Olha o que o fugir me faz Como me atinge Faz-me andar atrás de ti Foge Foge Deixa-me para trás Descruza o passo e finge Que não andás por mim aqui Foge Olha o que o fugir me faz Como me atinge Faz-me andar atrás de ti Por isso foge